Mensagem de hoje intitulada Sonhos Quando os nossos sonhos se acabam, fica um vazio imenso Uma vontade de parar, de desistir de tudo É um período difícil, em que os dias, as horas e até os segundos são longos Não conseguimos progredir, falta vontade, falta motivação Fechamos-nos para tudo e para todos Como se nada importasse, nada tivesse algum valor Vamos nos destruindo pouco a pouco Por que será que muitas coisas em que acreditamos chegam ao fim? Acreditamos na felicidade eterna E muitas vezes, meus amigos É, muitas vezes, ela não passa de um pequeno tempo Tempo suficiente para deixar uma saudade infinita Até que um dia, um novo sonho começa A dar o ar de sua graça, chegando de mansinho Tentando abrir os cadeados do nosso coração Estamos trancados com um enorme medo de sofrer de novo Mas mesmo assim, um novo sonho vem chegando Trazendo na mala tudo de novo E como todo novo sonho é regado de novidades que fascinam Mexendo com emoções adormecidas Trazendo de volta a emoção de viver Abar, recomeçar Nesta hora, quando tudo ressurge Podemos avaliar melhor a vida Temos que transformar cada pequeno instante Em grandes momentos Eliminar tudo que maltrata o nosso corpo O nosso espírito E dar lugar somente ao que nos engrandece Como verdadeiro ser humano E filho de Deus E se os seus sonhos estiverem nas nuvens Não se preocupe Eles estão no lugar certo Construa os alicerces E suba Nunca desista de ser feliz Sonhe Pois o sonho comanda a vida Atreve-te a sonhar E encontras a felicidade Um bom dia E amanhã estou de volta com mais Um Bom Dia Cidade Aqui pela Gramada FM E amanhã estou de volta com mais 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 E amanhã estou de volta com mais